Olá, pré-1! Tudo bom? Que legal, gente! Hoje a tia trouxe uma novidade que nós aprendemos lá na salinha só para lembrar vocês, para ver se vocês não esqueceram que a tia conversou com vocês na sala Vamos lembrar quem é maior e quem é menor? Olha bem as figuras, tá bom? Vamos prestar bem atenção Então, eu coloquei esse lápis nessa posição, ele é maior, ele é grande Coloquei esse lápis nesta posição, ele é menor, ele é pequeno, tá bom? Vocês gravaram bem? Tem certeza? Prestaram bastante atenção? Esse é o maior e esse lápis é o menor Agora a tia trouxe uma coisa para vocês prestarem mais atenção ainda Olha o que a tia trouxe, olha para a minha mão Nossa, a tia tem dois rolinhos aqui na mão da tia, tá bom? Vamos prestar bem atenção Quem é o maior e quem é o menor? Quem é o maior? Vamos pensar Hum, é esse? Acho que não, né? Esse Ih, quem falou que é esse? Acertou Agora, quem é o menor? Qual é o rolinho menor? É esse? Ou é esse? Esse não, né? É esse Quem achou que é esse? Acertou Parabéns Legal, gente Saudade de vocês Beijo, meus amores Beijo, Markeln